Eu não costumo ler livros impostados, mas este não resisti. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre Nunca é de Mais Falar de Amor, do R.V. Le Tellier. Primeiro que tudo, eu quero-te dar as boas-vindas se és novo aqui no canal, sê bem-vindo e não deixes de subscrever o canal, caso gostes do conteúdo. Não te esqueças também de acionar o sininho para receberes as notificações e de pôr um like, caso gostes do conteúdo deste vídeo. E eu hoje venho-vos falar deste livro. Este livro era um livro que eu nem sequer sabia que existia. Foi a Ana Mónica, uma subscritora do canal que o impostou, que eu quero muito agradecer, Ana, muito obrigada. E este livro é do mesmo autor do livro Anomalia. Se bem se recordam, eu fiquei apaixonada por aquele livro Anomalia e a Ana fez o favor de me emprestar este livro para eu poder ler e poder... visto que é do mesmo autor e eu nem sequer sabia que o livro existia. Para mim não tem a genialidade da Anomalia, mas é um livro também bastante bom e um livro que se lê muito bem e que vale a pena ser lido. O livro vai ter uma duração temporal de mais ou menos três meses e a construção narrativa acaba também por se espalhar por essa distribuição temporal. Este livro tem um conjunto de personagens que se vão apresentando, tal qual como ele depois faz na Anomalia, e que depois se cruzam construindo ligações diretas entre si. É engraçado que neste livro esses cruzamentos transformam as personagens e de alguma forma transformam o seu futuro. Ou seja, personagens que aparentemente tinham uma vida já definida, personagens que aparentemente tinham uma forma de estar na vida também já é ela definida e que se sentiam felizes acima de tudo, acabam por ver alterado todo esse percurso de vida por o facto de se cruzarem com outras personagens. É um livro onde temos, na minha opinião, duas mulheres com personagens principais, deixem-me ver os nomes, a Ana e a Louise, ambas casadas, ambas felizes e ambas vão dar uma volta de 180 graus às suas vidas. O que é que muda na vida destas mulheres? Exatamente isso, a paixão, o amor. O amor muda, o amor faz com que estas mulheres se apaixonem por outros homens, o amor faz com que estas mulheres amem se quiserem demais e isso vai condicionar ou pode condicionar o seu futuro e pode inclusive alterar a sua realidade. Não estou a fazer spoilers, vem tudo aqui na contracapa, mas a verdade é que estas mulheres acabam por mostrar que acontecimentos que aparentemente não têm importância nenhuma podem alterar as nossas vidas e podem fazer com que as nossas vidas se tornem diferentes. É, no fundo, mostrar que não existe idade para mudar, não existe tempo limite para mudar, nós mudamos quando achamos que assim é necessário e mudamos quando achamos que assim tem que acontecer. É um livro de homens e mulheres banais, com profissões distintas e banais, com profissões que poderiam não condicionar o seu futuro, mas que acabam por o condicionar. No fundo, este livro é sobre as mudanças e as certezas, é sobre esta ideia de que a vida já está feita, a vida já está programada, a vida já vai ser assim e, de repente, tudo muda. E no segundo seguinte, tudo muda. E no momento seguinte, há qualquer coisa que faz com que nós ganhemos coragem para mudar, mesmo quando nos sentimos felizes. É sim um livro de coragem, de esperança, de vontade de mudar, ou de não mudar, e assumir que não se quer mudar, e que nunca é demais falar de amor, mas às vezes o amor só por si não chega. É um livro brilhante, é um livro de um autor que eu vou ficar com ele debaixo de olho, porque realmente ele é brilhante. Muito obrigada, Ana Mónica, por me o terem prestado. Seguirá no Correio na próxima semana. E digam-me se já leram, digam-me se conhecem mais algum livro deste autor, digam-me de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.